Estamos retornando às nossas aulas após o período de provas e na aula de hoje vamos falar a respeito do calcanhar de Aquiles dos processadores atuais, que é justamente o processamento matemático. É, meus amigos, não há nada mais pesado para um processador do que o processamento aritmético. E quando eu estou falando em processamento aritmético, não fique imaginando vocês cálculos muito complexos, não. Uma bateria de multiplicações e divisões em grande quantidade já é capaz de gerar um estresse no teu processador. Por quê? Como? Como esse problema é amenizado? Isso é o que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, vamos lá. Bem, estamos aqui na nossa lousa e eu quero que você preste atenção nessa frase que eu aqui destaco. É, estou lembrando o nosso professor Cordela, né? Se segura, se segura, pois o que eu vou falar é forte. Qualquer que seja o processador, o mais poderoso i7, o sonhado i9, aritmeticamente falando, ele só faz somas. Ah, professor, eu não acredito. Gente, se nós estivéssemos num curso de eletrônica, nós iríamos estudar circuitos digitais. Nós iríamos estudar eletrônica digital. O nosso estudo começaria por portas lógicas, porta END, OR, NOT, depois iríamos para circuitos combinacionais, entre eles falaríamos de circuito somador, cuja função é óbvia, e acabou aí. Não falaríamos sobre circuito multiplicador, divisor, por quê? Porque não existem. Ô, professor, me desculpa, eu fiz eletrônica. Eu estudei circuito multiplicador, que o senhor falou que não existe. Opa, que bom que você estudou. Porque o que é um circuito multiplicador lá na eletrônica digital? Ora, é um circuito somador colocado em looping. Não entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá. Como que um processador faz uma multiplicação? Gente, é fácil. Se o nosso processador tiver que multiplicar 7 por 5, ele não sabe fazer a multiplicação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Ou seja, ele vai somar o 7 4, 4 vezes. Percebam que na minha expressão há 4 sinais de soma. Então, eu vou fazer 4 somas. Ora, se fosse para multiplicar por 10, eu faria 9 somas. Se fosse para multiplicar por 50, eu faria 49 somas. Se fosse para multiplicar por N, eu faria N menos 1 somas. Ou seja, se um processador hipotético qualquer gastasse 10 nanosegundos para fazer uma soma, para multiplicar 7 por 5, ele gastaria 40 nanosegundos. Ou seja, o tempo de uma soma. Pois bem, multiplicação foi fácil, né gente? Mas aí, aquele aluno mais esperto vai estar querendo perguntar. Mas professor, e a subtração, professor? Entender que uma multiplicação são sucessivas somas é tranquilo. Agora, a subtração não dá, né? É, amigo. As coisas vão começar a ficar mais complicadas. Mas, olha, vai ter que ser assim. Porque não há outra operação aritmética para o processador que não seja soma. Então, vamos ver como que um processador subtrai efetivamente. Olha, aqui eu tenho uma subtração feita por nós. Usando o nosso jeitão de subtrair. Que eu vou chamar de método convencional ou método da tia Maricotinha. Uma vez que foi a tia Maricotinha lá no ensino fundamental que nos ensinou a subtrair. Então, eu quero fazer 77 menos 13. Ora, 7 menos 3, 4. 7 menos 1, 6. Resultado, 64. Simples assim. Porém, para o processador, as coisas não serão tão simples. Gente, aqui eu tenho o exemplo de uma subtração feita pelo computador. Ele não usa o método da tia Maricotinha, como nós. Ele usa um método que a gente chama de soma em complemento de 2. Então, percebam. Eu quero fazer 77 menos 13. Mas o processador não sabe subtrair. Ele só sabe somar. Então, eu vou preservar o 77. Percebam? Estou trazendo o 77 para cá. E o 13, eu vou trocar o 13 pelo complemento de 13 mais 1. Ora, o complemento de 13 é 86. Mais 1, 87. Então, esse 87 que você está vendo aqui é exatamente o complemento de 13 mais 1. Agora, vamos fazer a soma? 7 mais 7, 14. Vai 1. 1 mais 7, 8. Mais 8, 16. Vai 1. E esse 1 vai para o inferno. Esse 1 eu vou jogar no lixo. E, gente, procedendo dessa maneira, quanto que deu? Aham. Deu 64. Bom, gente. Acredito que você deve estar meio que perplexo. E, alguns, talvez mais céticos, vão dizer... Professor nem dormiu à noite. Ficou pensando em dois números que somados 10 em 64 para vir aqui enrolar a gente. Oh, meus amigos, não. Tanto que aqui embaixo eu tenho outro exemplo com outros números diferentes. E, antes da gente prosseguir, só um detalhe. Lembra desse 1 que foi para o inferno? Que a gente jogou no lixo? É óbvio. Um peopleware não vai dizer que esse 1 vai para o inferno. Um peopleware vai dizer que... Oh, deu carry. Então, um peopleware vai olhar para isso e dizer... Deu carry. Ok? Bom, meus amigos, um segundo exemplo. Agora, eu quero fazer 55 menos 7. Ora, 55 menos 7. 5 menos 7 não dá. Então, esse 5 vai pegar um emprestado aqui. Vira 15. 15 menos 7, 8. Esse 5 emprestou 1 para cá, virou 4. 40 e 8. Ou seja, pelo método da tia Maricotinha. 55 menos 7, 48. Perfeito. Em soma em complemento de 2. Preserva-se o 55. O complemento de 7 é 92. mais 1, mais 1, 93. 5 mais 3, 8. 5 mais 9, 14. Vai 1. E esse 1? Achou que eu ia falar que vai para o inferno, né? É. Vai para o inferno mesmo. Só que eu vou falar que deu carry. Então, meus amigos, reparem o resultado em complemento de 2. Exatamente igual ao resultado do modo convencional. Gente, pode fazer para o número que você quiser. Sempre, sempre vai dar certo. E é assim que o processador subtrai. Agora, eu sei qual é a tua dúvida. Eu sei. Eu usei o termo complemento de 7. O complemento de... Já nem lembro qual foi o número da outra conta. 13. Eu usei complemento de 13. Complemento de 7. Com tanta naturalidade. Mas você não sabe o que significa o complemento de um número. Ou melhor, você sabe, mas já esqueceu. Na verdade, o complemento de um número está ligado diretamente ao range, a faixa numérica em que eu estou trabalhando. Então, percebam. Todos os números que eu usei são números de, no máximo, 2 dígitos. E com 2 dígitos, eu consigo ir de 0 até 99. Então, o complemento de um número é quanto falta para esse número chegar ao 99. Ou seja, qual é o complemento de 13? É 86. Porque 86 mais 13 resulta em 99. Qual é o complemento de 7? É 92. Porque 7 mais 92 dá 99. Qual é o complemento de 77? É 22. 77 mais 22 dá 99. E aí, como eu sempre trabalho com o complemento mais 1, eu acrescentei mais 1 para chegar nos números que nós usamos. Ok? Então, acredito que agora o cálculo do complemento de um número não seja mais mistério para você. Agora, o professor, para o computador calcular o complemento do número, ele não terá que fazer uma subtração? Ele não terá que fazer 99 menos o número? Menino, perfeito o teu raciocínio. Linda a tua pergunta. Mas, você se esqueceu que no computador as coisas são binárias. E em binário, o cálculo de complemento de um número é muito, é muito mais simples. O complemento de um número em binário é basicamente a troca de 0 por 1 e 1 e 0. Ou seja, 1, 0, 1, 1. Qual é o complemento? 0, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0. Qual é o complemento? 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Qual é o complemento? 0, 1, 0, 1. É só trocar. E quando eu pego um 0 e troco por 1, quando eu pego um, troco por 0, quando eu inverto o sinal, na álgebra de Boole, que é uma álgebra específica para números binários, eu chamo isso de operação NOT. Então, para o computador processar o complemento de um número, é só ele aplicar um NOT. E isso, para o computador, é super simples. Portanto, para fazer uma subtração, o processador faz um NOT, depois ele soma 1, e depois ele soma esse valor obtido, o complemento do número mais 1, com a primeira parcela original. Ou seja, uma subtração consome o tempo de um NOT e duas somas. Se a gente considerar que as somas são feitas em 10 nanosegundos e que um NOT gaste 4 nanosegundos, o tempo de uma subtração será de 24 nanosegundos. Professor, e a divisão? Amigo, essa pergunta é desnecessária. A divisão é o contrário da multiplicação. Se a multiplicação eu consigo fazendo sucessivas somas, a divisão eu consigo fazendo sucessivas subtrações. E como as subtrações não existem, lembre-se, cada subtração é uma soma em complemento de 2. Ou seja, uma divisão é feita através de sucessivas subtrações, ou melhor, somas em complemento de 2. Ô, professor, agora eu te pego, rapaz. E como é que o computador calcula o seno, ô, professor? Ô, gente, tem certeza que você quer saber? Olha, pela confusão que é a subtração, imagina o seno, o log, o logaritmo neperiano. Sem dúvida, vão ser muito mais complexos. Mas, sem dúvida, serão feitos através de somas. Na verdade, em cálculo, você vai ver, talvez até já tenha visto na disciplina de cálculo. É, opa, desculpa, vocês não têm cálculo no primeiro ano, na grade antiga que tinha. Então, em cálculo, vocês vão estudar que toda função matemática pode ser escrita na forma da somatória dos termos de uma série. Então, você irá conseguir calcular o seno fazendo a somatória de mil termos de uma série matemática qualquer. É, gente, é trampo. Processamento aritmético para o processador é trampo. Moral da história. Para o processador, cálculos matemáticos representam um trabalho enorme e, consequentemente, muito tempo gasto. Portanto, o processamento matemático científico é o que existe mais dispendioso em termos de desempenho de um processador. É o que estressa mais o nosso processador. São cálculos matemáticos. Aliás, tinha falado isso no início da nossa aula. Agora, acredito que você tenha condição de entender o porquê. Certo? Beleza. Bem, meus amigos, será que nós, no ano de 2020, fomos os primeiros a constatar que o processamento aritmético demanda grandes esforços do nosso processador? Claro que não, né? Outros, antes de nós, já evidenciaram isso, já se depararam com esse problema e já o resolveram. Sim. Meus amigos, de muito que os nossos computadores, além do processador, vêm equipados com um coprocessador aritmético. E o que é um coprocessador aritmético? Um coprocessador aritmético é um segundo processador, é um processador coadjuvante, que foi inserido na arquitetura dos nossos computadores com o objetivo de agilizar a realização de cálculos. É um processador especializado em processamento matemático. Então, ele consegue fazer contas com maior precisão e com maior agilidade do que o nosso processador. Oh, professor, entendi. Então, esse cara, esse cara multiplica, esse cara divide, né, professor? Professor, não, amigo, não. Lembra? A limitação de só fazer somas, ela vem da eletrônica. É que esse cara é especializado nisso. Esse cara, ele não tem que fazer acesso à memória, esse cara não tem que fazer acesso a dispositivos periféricos, ele não se conecta à bus de expansão, à ponte norte, à ponte sul. Então, ele é especializado. E como o trabalho de qualquer um que seja especializado, é um trabalho que é feito com maior qualidade, entenda-se qualidade aí como precisão, maior quantidade de casas decimais e maior velocidade. Então, se o processador, para calcular um seno, gastaria o tempo de 85.400 nanosegundos, o coprocessador vai conseguir fazer isso em um terço desse tempo, vai conseguir fazer isso em torno de 30.000 nanosegundos. Ok? Ele é especializado. Perfeito? E, obviamente, que a comunicação entre os dois é intensa, porque quando o processador se depara com um cálculo complexo para fazer, opa, tenho que multiplicar aqui 121 por 39. O que o processador faz? Ele para e encaminha esse cálculo ao coprocessador aritmético, que realiza o cálculo e devolve o resultado. Então, a comunicação entre esses dois dispositivos, ela é intensa e constante. Bom, uma curiosidade. Eu trago aqui uma foto, uma ilustração, de uma placa de um antigo 386. Percebam, eu tenho aqui o processador 386, e ao lado eu tenho um outro chip, o Intel 387. Gente, processador e coprocessador aritmético. Agora, essa figura ilustra a existência do coprocessador aritmético. Mas, hoje em dia, meus amigos, as coisas não são mais assim. Por quê? Porque este coprocessador aritmético, ele veio parar dentro do processador. Com o passar dos anos, tal qual o Memória Cache, que antigamente ficava na placa-mãe e hoje está dentro do processador, essa migração também aconteceu com o coprocessador aritmético. E o que eu ganho com isso? Ora, eu ganho com isso velocidade. Porque estando esses dois camaradas mais próximos, essa comunicação será feita em menor tempo. Gente, antes de finalizar, apenas um detalhe. Eu falo coprocessador aritmético. Eu falo ponte norte. Eu falo ponte sul. Eu sou velho. Você é jovem. Você não fala ponte norte. Você fala MCH. Você não fala ponte sul. Você fala ICH. Você não fala coprocessador. Você fala FPU. Fluid Point Unit. É uma frescura de vocabulário, mas são termos que vocês vão encontrar por aí. É isso, gente. Coprocessadores aritméticos.